Antepenúltimo item de pauta, a definição dos coordenadores das comissões ordinárias, por consequência, formação do conselho diretor e a coordenação das comissões especiais. Nós já temos aqui todas as páginas assinadas, então, como eu disse antes, seguindo a praxe, vou consultar as comissões, vamos consultar as comissões para saber se há consenso nas coordenações ou se haverá alguma votação. Então, a comissão de organização e administração, temos os colegas Gislaine Saibro, Sunderland, Celso Costa, Rosiana e Wellington. Eu pergunto, houve convergência para a coordenação? Na comissão, sim, presidente. Quem ficará como coordenador? Ficou a indicação do meu nome para a coordenação e do Sunderland para adjunto. Ótimo. Então, não havendo outro candidato, eu vou, então, submeter ao plenário em votação simples. Pode ser assim, Anderson? Pode, não é? O Anderson é meu consultor de regimento aqui, pelo período que ele passou na comissão de organização. Vai ser sucedido agora, eu vou aborrecer, então, a Gislaine, certamente. Então, temos, então, a indicação da colega Gislaine como coordenadora, do colega Sunderland como coordenador adjunto. Então, os que apoiam essa formação permaneçam como estão. Os que são contrários, por favor, se manifestem levantando o braço. Nenhum, contrário. Abstenções? Nenhuma abstenção? Então, aprovado por unanimidade, nossos cumprimentos à comissão e à colega Gislaine, colega Sunderland. Comissão de Planejamento e Finanças, formada pela colega Maria Laís, Anderson Heitor Maia, Manuel de Oliveira Filho e Ricardo Fonseca. Eu pergunto também se a comissão chegou a algum acordo sobre a coordenação e coordenação adjunta. E qual foi? O veredicto? O veredicto foi o seguinte, os colegas me confiaram a missão de coordenar essa comissão, e também o colega Heitor Maia como adjunto. Então, nenhum outro se apresenta. Então, faço a mesma consulta ao plenário. Os que estiverem de acordo com essa formação permaneçam como estão. Quem for contrário, por favor, se manifeste levantando o braço. Abstenções? Então, também aprovado pela unanimidade do nosso plenário. Parabéns, colega Andressa, colega Heitor, e demais membros da comissão. Comissão de Ensino e Formação. Temos os colegas Geraldine, Fernando Costa, Fernando Diniz, Maria Elisa, Marcelo Maciel e o colega Heitor Lima. Também pergunto aos colegas da comissão, chegaram a... Heitor, que eu falei, eu costumo, me desculpe, é o H aqui. Hélio, por favor, me desculpe. Então, eu pergunto à comissão se já chegou a um acordo... Sim, presidente. Sim? Os colegas, como disse o colega Anderson, os colegas me confiaram essa tarefa de coordenar a comissão e indicaram o professor Geraldine Júnior como nosso adjunto. Nenhum outro se apresenta. Então, mais uma vez, eu submeto ao plenário. Os colegas que apoiam essa formação permaneçam como estão. Os que forem contrários, por favor, se manifestem, levantando o braço. Abstenções. Então, aprovado também por unanimidade. Parabéns ao colega Fernando Costa, ao colega Geraldine e membros da comissão. Comissão de Ética e Disciplina. Formada pelos colegas Luiz Afonso, Renato Nunes, Napoleão, Lana, Cássia e Clênio. Pergunto também se a comissão chegou a um acordo. Quer falar? Sim. Fala, Napoleão. Pode informar, Napoleão. Sim, a comissão elegeu, me indicou para coordenador e o colega Renato Nunes para coordenador adjunto. Perfeito. Então, igualmente, eu consulto o plenário. Os que estão de acordo permaneçam como estão. Os que forem contrários se manifestem, levantando o braço. Abstenções. Também por unanimidade, parabéns aos colegas Napoleão, Renato e demais membros da comissão. Comissão de Exercício Profissional. Formado pelos colegas Claudemir, Hugo, Tostes, Luiz e Janot. Pergunto se a comissão também chegou a um consenso. Chegou, sim, me indicando para coordenação geral e o Claudemir para adjunto. Certo. Colega Janot, coordenador. Colega Claudemir, coordenador adjunto. Pergunto ao plenário. Alguém mais se apresenta? Não. Então, pergunto ao plenário. Os que estão de acordo permaneçam como estão. Os que forem contrários se manifestem, levantando o braço. Abstenções. Então, também, por unanimidade. Parabéns a todos da comissão. Fica formado, então, assim, o conselho diretor. Colega Gislaine Saibro, colega Anderson, colega Fernando Costa, colega Napoleão e colega Janot. Que, somados aqui a esse que vos fala, esse pobre marquês, forma a comissão, o conselho diretor, na ausência de algum deles, a presença do adjunto. Eu lembro esse detalhe, né? No conselho diretor, se falta o titular, no conselho diretor ele é representado pelo coordenador adjunto da comissão. Certo? Então, vamos às comissões especiais. Comissão de Política Profissional, formada pelos colegas Heitor Maia, Celso Costa, Hélio Lima, Rosiana Vasconcelos e Wellington Veloso. Eu consulto também a comissão se chegou a uma indicação para a coordenação. Chegou a uma indicação do meu nome como coordenador. Nós ainda não definimos o coordenador adjunto que vai ser definido na reunião. Perfeito, então tem já a indicação do coordenador. Perfeito, obrigado. A comissão de... Está na ordem aqui. Relações Internacionais. Qual foi a primeira que eu li aqui? Comissão de Política Urbana, formada pelos colegas Cássia, Lana, Napoleão, Tostes e Luiz Ildebranda. Também pergunto a comissão se chegou a um acordo. Sim, eu como presidente, como coordenadora, presidente não, coordenadora e a Cássia Abdala como coordenadora adjunta. Ah, sim. Então, alguém mais se apresenta ou não? Então, em votação, os que estiverem de acordo com essa formação permaneçam como estão, os que forem contrários se manifestem, levantando o braço, abstenções. Então, também por unanimidade, colega Lana e colega Cássia. Bom, eu esqueci de... Nós nos manifestamos aqui com relação à comissão de política profissional. Parabéns ao colega Wellington, e ficamos... E ficamos devendo os cumprimentos ao adjunto, que assim que surgir, assim que tivermos fumaça branca, não é? Comissão de Relações Internacionais. Temos os colegas Fernando Diniz, Manuel de Oliveira, José Alberto Geraldine Júnior, Luiz Janot e Anderson Fioretti. Pergunto também, houve indicação já do coordenador e adjunto? Coordenado e adjunto, Geraldine. Certo. Então, colega Fernando Diniz, coordenador e adjunto, Geraldine. Então, consulto novamente o plenário. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Os que forem contrários, por favor, se manifestem levantando o braço. Abstenções? Então, também por unanimidade, colega Fernando Diniz, colega Geraldine, e também os demais membros da comissão. E, concluindo, a comissão eleitoral nacional, formada pelos colegas Luiz Afonso, Gislaine, Plênio, Laís e Claudemir. Consulta a comissão. Se tem indicação de coordenador e coordenador adjunto? Tem, presidente. Não, uma reunião específica. Nós estávamos conversando paralelamente enquanto estávamos aqui. Mas se você tem alguma novidade que eu não... Não, eu tinha entendido que tinha ficado definido o Luiz Afonso para coordenador e Gislaine como adjunto. Foi isso que eu tinha entendido. Depois, se teve mais alguma articulação, acho que pode se deixar para conversar depois também. Não tem problema. Eu acho que poderia, mas que eu só conversei com o Claudemir, ele passou como se já tivesse havido reunião. Eu estava na reunião da CPFI. Então, quem sabe a gente deixa assim. A gente depois reúne nós todos e mais tarde a gente dá... Deixe-me agora? Não sei. Deixe-me agora. Bom, nós podemos passar a discussão sobre a vice-presidência, porque essas comissões não interferem na vice-presidência. Primeiro e segundo vice-presidente. Então, podemos, se os colegas permitirem, concordarem, nós fazemos uma inversão de pauta, discutimos então as vice-presidências, enquanto a comissão também discute. A não ser que a comissão discuta antes e chegue a uma conclusão. Eu gostaria, como as vice-presidências têm uma relação muito estreita com a presidência, implica na possibilidade de uma atuação mais estreita, mais ativa. Eu gostaria também, se... Como o presidente não se manifesta em momento nenhum com relação às vice-presidências, não sei se acontecia um empate, eu gostaria também, talvez pudéssemos fazer um breve intervalo, coisa de cinco minutos, para conversar com os cinco coordenadores, conversarmos um pouco, e, enquanto a comissão ali também conversa um pouco, depois voltamos para a votação. Porque, eu até explico já publicamente aqui para os colegas, na primeira gestão, a presidência foi extremamente solicitada, quer dizer, foram três anos de expediente integral para esse conselheiro. Nesse segundo mandato, naturalmente, eu preciso voltar à minha prática profissional e me dedicar mais ao conselheiro. Então, eu gostaria de conversar um pouco com os colegas coordenadores, os colegas do conselho diretor, para estabelecer um partido para esse trabalho nessa segunda gestão. Porque, de fato, o vice-presidente será exigido, exigido, bem mais do que foi na primeira gestão. Então, o plenário concorda, poderíamos ter uma pequena reunião rápida ali e até aproveitaria. Então, a outra comissão faz sua reunião rapidamente também. E aí, em cinco minutos, dez minutos, voltamos. Pode ser assim? Pode. Pode ser assim? O Wellington, eu não pude, mas aplaudimos. E aí, essa reunião foi feita secreta, não é? O conselho diretor... É... Bom... Tem que ter que nem as mãos. Eu tenho cinco minutos para conversar. Foi o que... É... Isso... Vamos criar. É... Vamos criar mais. É... É, legal. É... Temos que criar. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Quem? Será que vai ser beijo de ontem? Não? É porque ele saiu de madrugada, ainda veio discutindo com a mulher. Mulher é foda, né? É, porque, tipo, se ele queria ficar com o Brasil, ele fez, né? Se ele ia se põe, se ele ia ficar até quarta. Aí ele falou, não sei nem vejo despedida. Na porta eu vou, e aí eu vou, e aí eu vou, e aí eu vou. Aí ainda fala, a titular é mulher, não me põe, não me põe. Ó teu marido, tá falando. Ah, é por isso que ela fica estagiando. Ela sabe bem onde ela está entrando, né? Ela não é boba. Isso não quer dizer que você tem que dar resposta ao que ela acredita, né? Oi? Ah, tá. Não quer dizer que você... Não, não quer dizer que você tem que fazer a falta para amanhã. Não tem que fazer a falta para amanhã. Não tem que fazer a falta de amanhã. Obrigada. 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 Bem, colegas, convido então novamente para concluirmos então a ordem do dia prevista para hoje. Eu, então, para cumprir a formalidade aqui, na Comissão de Política Profissional, que foi indicado o colega Wellington, nós apenas, nós o aclamamos, nós já o aclamamos, mas há necessidade de consultar para ver se há algum voto ou não, ou abstenção. Então, eu vou consultar primeiro sobre a Comissão de Política Profissional, com a indicação do colega Wellington para coordenação, não tem ainda o adjunto, como a norma prevê, ele pode aguardar a primeira reunião. Então, homologando, eu pergunto ao plenário, peço ao plenário que os que estão de acordo com a indicação do Wellington permaneçam como estão, os que forem contrários se manifestem levantando o braço, abstenções igualmente, estão aprovados também por unanimidade, então vai receber um segundo aplauso para compensar o primeiro que ele perdeu, que ele reclamou. Bem, Comissão Eleitoral Nacional. Já foi feito o acordo, fica eu como coordenador e a Laís como coordenadora adjunta. Então, o colega Luiz Afonso, coordenador, colega Maria Laís, coordenadora adjunta. Eu pergunto ao plenário, então, se está informado e vamos entrar, então, em regime de votação. Os que estiverem de acordo com essa composição permaneçam como estão, os que forem contrários se manifestem levantando o braço, abstenções, estão também por unanimidade, aprovada. Vice-presidências. Fizemos uma reunião aqui, rápida, consultando aqui os colegas que compõem o Conselho Diretor, e dessa reunião saiu, vou me permitir aqui fazer, declinar a informação aqui, o colega Anderson Fioretti, para a primeira vice-presidência, e o colega Fernando Costa, para a segunda vice-presidência. Os demais membros do Conselho Diretor concordaram com essa indicação. Eu pergunto, para cumprir também a formalidade, algum outro colega se apresenta candidato? Colega Napoleão? Pois não? Colega presidente, eu, sinceramente, creio o seguinte, que o plenário é soberano em relação às candidaturas à vice-presidência. O que eu entendo do regimento é que essas vice-presidências são determinadas pela representação do plenário. Mas o presidente propôs uma reunião para estabelecer, assim, digamos, uma conveniência, né, de ele, assim, digamos, propor, pressupor, assim, a indicação prévia de dois conselheiros que seriam da confiança do presidente. Não, 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 absolutamente. Eu me senti um pouco constrangido com essa coisa, porque, de fato, eu não tinha nenhuma pretensão de me candidatar de novo a segundo vice, para não ser, para ter apenas um título. Isso não me interessa. Realmente não me interessa. Mas eu me senti constrangido, não é assim, porque achei que era uma coisa, assim, de que, olha, eu confio nesses aqui. Não, absolutamente. Então, eu queria esclarecer isso. Estou colocando, sinceramente, porque foi o meu sentimento. Não, melhor assim, se você tivesse colocado isso ali, eu teria respondido e esclarecido imediatamente. Se deixei passar esse tipo de impressão a qualquer um dos demais membros daquela reunião, eu gostaria de esclarecer se algum outro teve a mesma impressão que o colega Napoleão teve, e ao colega Napoleão, especialmente. Absolutamente. O colega Napoleão teve expressiva votação, é natural, é óbvio, e, vamos dizer, seria muito previsível que, caso ele pleiteasse, e caso houvesse necessidade de uma votação, que ele seria um candidato muito vigoroso. Pelo contrário, eu chamei os colegas, os cinco colegas, para dizer que, nessa gestão, haverá uma mudança na atitude deste presidente. Na gestão passada, como eu falei, eu abri antes aqui aos colegas, na gestão anterior, eu dediquei tempo integral, dois expedientes diários ao conselho, porque havia necessidade, havia necessidade realmente aqui em Brasília, de ter uma presença constante do presidente na organização do conselho. Nós tivemos que formar duas equipes em três anos, duas equipes completas em três anos. Formamos uma, quando ela estava funcionando, substituímos, e muitas viagens para auxiliar na organização dos estados e tudo, e eu sabia disso quando assumi naquela época. Comentei ali fora, e se houver necessidade de novo, eu não fujo da responsabilidade. Eu me candidatei a presidente, vou exercer a função de presidente. Mas que eu gostaria muito de dividir, foi isso que eu falei, eu gostaria muito de dividir o exercício da presidência do CAL com os vice-presidentes. Não falei em nenhum momento da palavra confiança. Nenhum momento. Por favor, Napoleão, se houve esse entendimento, eu me desculpo publicamente. Não houve em nenhum momento essa palavra. O que eu pedi foi justamente a disposição dos colegas, tanto os diretores quanto os vice-presidentes, especialmente os vice-presidentes, que dividissem comigo essa tarefa para que não ficasse tão pesada para todos. Que, de fato, na primeira gestão foi muito pesada. Foi muito pesada efetivamente. Então, naturalmente, inclusive, caso o colega Napoleão queira apresentar, digo aqui de público que, para mim, seria honroso trabalhar com o colega Napoleão como primeiro ou como segundo vice-presidente. Sem dúvida. Eu não fiz nenhuma indicação. Presidente, me permite uma sugestão? Pois não. Por que a gente não faz a... O senhor explicou aí que não foi nesse sentido. Obviamente que não. Então, não seria mais interessante que a gente fizesse, então, a votação do primeiro e segundo vice-presidente usando aqui a nossa maquininha? Realmente. Se tiverem mais do que dois candidatos, faremos, não tem problema. Colega Gislaine. O presidente Haroldo chamou os diretores do conselho para conversar e os únicos colegas que aceitaram foi o Anderson e o Fernando. Assumir essa missão de ser primeiro e vice. Os outros preferiram ficar apenas como membros do conselho. Então, na verdade, isso já está definido, no sentido de que, se por acaso um outro fosse escolhido, inclusive o colega Napoleão, no caso, provavelmente não aceitaria. Eu já, se eu me manifestei... Napoleão, para concluir essa questão, eu já manifestei publicamente que se houve esse tipo de entendimento, se eu dei a entender a isso, ou seja o que for, que fique esclarecido que não há, e se eu dei a entender isso, que eu já me desculpo publicamente. Seria honroso para mim ter o colega Napoleão ao lado, como já tive por dois anos e meio, dois anos e meio praticamente. Certo? Está esclarecido a todos? Está esclarecido, Napoleão? Posso contar contigo também? Então pronto. Então estamos esclarecidos. Algum dos outros colegas do conselho diretor se apresenta para uma das duas funções? Então temos a indicação do colega Anderson para primeiro vice e o colega Fernando Costa para segundo vice. É prevista uma votação secreta pelo regimento, não pela lei. Apenas pelo regimento. Eu pergunto a esse plenário, é necessário fazermos a votação secreta ou podemos acolher por aclamação, por uma consulta simples? Fazemos a votação? Então vamos fazer a votação, podemos usar o sistema eletrônico ou vamos usar o sistema de papel? Porque nós podemos usar o eletrônico sem informar quem votou em quem. Está bem? Então omitindo o... Então vamos colocar primeiro o do primeiro vice. Primeiro do primeiro vice. É, porque já... O colega Anderson, nós só temos um candidato a primeiro vice, porque se for para primeiro vice o colega Fernando não topa. e só temos... Então vamos fazer a votação primeiro para o colega Anderson para registrar... Para fazer o registro dos votos, e depois fazemos uma eleição para o colega Fernando para fazer o registro de votos. Não adianta colocarmos os dois, porque se houver inversão, vai haver renúncia. Aí vamos ficar numa situação que só vamos ter um candidato. Então vamos simplificar o trabalho fazendo, então, primeiro a votação para o primeiro vice. Depois a votação para o segundo vice. Os colegas concordam com isso? Pode ser assim? Todos estão de acordo? Então, por favor, prepare sem necessidade de revelar o autor do voto. Eu registro aqui que isso não é exigência da lei. Isso foi uma exigência do nosso regimento. Vamos, então, cumprir. Estamos em condição? Presidente. Tem, não, abstenção. Presidente. Só para informar, os outros aceitam, querem ficar com o primeiro presidente, o vice-presidente ou não? Não. Os demais membros não aceitaram. O colega Gislaine, o colega Napoleão e o colega Janot. eles não têm condições por força de seus próprios compromissos. Então, temos só esses dois. Mas por força do regimento geral, nós temos que fazer o registro do voto, senão, foi a consulta que eu fiz antes, se poderíamos fazer por aclamação ou se seguimos com rigor a norma. Está em condição? Então, as maquininhas. Quem digitar 1 estará apoiando a eleição do Anderson para o primeiro vice. Quem digitar 2 não estará apoiando. E 3 estará se abstendo. Todos compreenderam? Podemos entrar em regime de votação? Todos estão informados? Então, vamos lá. Então, em regime de votação. Podem digitar. Não, não, não vai aparecer. Não vai aparecer embaixo, só em cima. Ah, sim, está sem saber ainda quem votou. Aparece um ok na máquina, então. 25, faltam 2 votos. 2 votos. Eu acho que não tem problema se colocar a listinha embaixo, não, porque ela não revela o voto, a listinha, para a gente saber quem é. Distrito Federal não vota, Mato Grosso, Mato Grosso está ausente. E, pronto, então, concluída a votação. concluída a votação, então pode tirar a listinha daí e só aparecer o número de votos. Sim, não e abstenção. Então, sim, 17, seis, não, três abstenções. Então, eleito o colega Anderson para primeiro vice-presidente do conselho. Então, vamos ao mesmo procedimento para a segunda vice-presidência, colega Fernando Costa. Ops. Ainda bem que trocou por V. ia ficar ruim. Eu esclareci o plenário aqui, eu só, eu não convidei os colegas para apresentar candidaturas, primeiro, porque só tem um candidato para cada vaga, e segundo, que eles poderiam desistir no meio do discurso. então vamos aproveitar enquanto eles estão menos atentos, menos reflexivos. Então, vamos lá. Voltando à seriedade aqui da reunião, já temos pronto na tela, já podemos entrar. Então, os colegas que apoiam a eleição do colega Fernando para a segunda vice-presidência votam sim, os que não apoiam votam não. Tem problema aqui? Você pode ver. vai zerar. Então, não está pronto ainda. Está pronto já? Agora está pronto? Veja aí, tudo certo? Não. Não. Não está, não. É bom? Aí que libera aqui? Por que você não libera logo aí? Então, vamos lá. Está bom. Ele vai zerar. Ele vai zerar. Ele vai zerar. Então, se todos estão informados, então vamos entrar em regime de votação. Então, em regime de votação, podem votar. Rio de Janeiro. Já foi. Pronto. Mato Grosso está ausente? Ausente. Então, concluído o processo de mais cinco segundos. Ver se a colega chega. Então, concluído, temos 26 votos. Pode, por favor, resultado. 21 votos sim, 4 votos não, 1 abstenção, então eleito o colega Fernando Costa para a segunda vice-presidência. Então, temos concluído a nossa pauta de hoje, a não ser pela sessão solene que teremos em seguida. Antes de encerrar a ordem do dia, da data de hoje, eu gostaria de convocar uma reunião do Conselho Diretor, assim que terminar a sessão solene, para que nós possamos definir a pauta de amanhã. Eu gostaria de ouvir o Conselho Diretor sobre a pauta de amanhã. Nós temos previsto a visita do nosso colega Tiago, ex-presidente do IABDF, que renunciou há poucos dias para assumir a Secretaria de Gestão do Território, aqui em Brasília, e o colega Gilson Paranhas, que também saiu, ele trabalhava no Conselho, na assessoria, e saiu para assumir a presidência da Companhia de Habitação de Brasília. Ambos deverão vir aqui para cumprimentar o plenário amanhã às 9 horas da manhã. Então, nós temos que discutir a pauta do restante do dia. Eu gostaria, obviamente, de ouvir o Conselho Diretor na organização dessa pauta. Então, assim que terminar a sessão solene, que nos despedirmos aqui dos convidados, então eu peço essa reunião, que também não precisa ser muito longa, coisa de umas 4 ou 5 horas apenas, e tenho certeza que concluiremos a pauta para amanhã. E aí, no início da reunião, amanhã, apresentamos ao plenário, o plenário se aprova ou propõe alguma coisa a mais. Está bem? Colega Clênio? Não? Tudo certo? Você vê que eu estou atento, hein? Está bem? Então, combinado assim, então vamos suspender a sessão por apenas 5 minutos, eu peço até que os colegas que podem se levantar naturalmente, mas não vamos sair da sala, apenas 5 minutos para nós reorganizarmos a mesa aqui para a homenagem que nós vamos prestar ao nosso colega Sérgio Rodrigues, falecido no final de 2014. Então, 5 minutos apenas e retornaremos. Obrigado. 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 É a coisa de Longa Itália. É a coisa de Longa Itália. É, é diferente, sim. Vamos montar a mesa de corrente agora e eu vou chegar. Obrigado. 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 Bem, colegas, colegas. Colegas, convido então para que retomemos nossos lugares nessa mesa de trabalho, para iniciar a sessão solene do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, em homenagem ao eminente arquiteto, colega, Sérgio Rodrigues. Essa sessão solene deriva de uma proposição do colega Paulo Armindo Azevedo, conselheiro federal representando o Estado da Bahia, no período passado. O colega Sérgio Rodrigues desempenhou a profissão, é nascido e desempenhou a profissão na maior parte da sua vida no Rio de Janeiro. Então convidamos também o colega Luiz Janot para estar conosco aqui representando os colegas do Rio de Janeiro. E eu gostaria de convidar aqui, como representante do colega Sérgio Rodrigues, o amigo Fernando Mendes de Almeida, parente aqui do nosso homenageado, que representará aqui a família, a família do arquiteto Sérgio Rodrigues. Então eu convido os colegas a sentarem, vamos nos sentar. E, como disse, essa sessão solene foi uma proposta do colega Paulo Armindo, a quem eu passo a palavra para a leitura, a explanação do elogio, da homenagem ao colega Sérgio Rodrigues. Por favor, Paulo Armindo, bem-vindo. Bom, boa tarde, senhor presidente, Luiz Fernando Janot, aqui presente o Fernando Almeida, que é o representante da família, senhores conselheiros, outros colegas aqui presentes, que tem alguns e caros funcionários. A arquitetura contemporânea brasileira perdeu em 2014 mais um de seus baluartes, Sérgio Rodrigues, que com Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, Afonso Eduardo Reide, Bully Marx, Irmãos Roberto, Vila Nova Artigo e Poucos Mais, formavam a linha de frente da arquitetura brasileira em meados do século passado. Não seria exagero dizer que Sérgio Rodrigues foi o criador do móvel brasileiro. Os móveis do período colonial, ainda quando feitos no país e com madeiras locais, eram portugueses. No século XIX, com a abertura dos portos, os móveis eram integralmente importados da Europa, predominando as cadeiras de madeira retorcida e palhinha austríacas, toné, que se adaptaram muito bem ao trópico. As primeiras casas modernistas brasileiras tinham móveis de inspiração Art Deco, de autoria dos próprios arquitetos, como Gregório Vachaves e Flávio de Carvalho, ainda na década de 20 do século passado. A maioria dos designers, ou arquitetos designers, que atuaram no Brasil na década de 30 e seguintes eram estrangeiros, como o suíço Johnny Grass, os italianos Carlo Fongaro, Rino Levy, Giancarlo Palanti, Lina Bobardi, Carlo Hauner, Enzo Grinova e o austríaco Bernardo Rudowski, o polonês Jorge Zupini, o francês Michel Arnaud e o designer e escultor português Joaquim Terreiro. Alguns arquitetos brasileiros fizeram eventualmente móveis nesse período sem estar associado a estes nomes, como Oswaldo Brat, Arthur Lício Portugal, Aida Boal, Bernardo Figueiredo, Vila Nova Artigas, Oscar Niemeyer e Sérgio Bernardes e Paulo Mendes da Rocha. A produção destes designers e arquitetos foi de excelente qualidade, mas pode ser classificada como designer internacional. Só os móveis de Joaquim Terreiro e Oscar Niemeyer mantêm uma relação com o mobiliário do período colonial e do século XIX. É nesse cenário que Sérgio Rodrigues se firma como designer de móveis buscando raízes para o mobiliário brasileiro. Como a bibliografia sobre o tema era escassa, ele se adentra em museus e arquivos. Não resgatou apenas a funcionalidade e o artesanato das arcas, cadeiras, aparadores do período colonial, se não o legado indígena das cuias, dos tamburetes, das redes trançados, que formaria o suporte de muitas de suas poltronas. Quem também tentou enveredar por esta linha foi o maquetista e designer Janine Caldas, mas que se perdeu em colagens pseudoecológicas de troncos de árvores, pranchas de demolições, proas e polpas de canoas do sul da Bahia. Carioca, de 1927, Sérgio tinha no DNA duas paixões. O desenho que herdou de seu pai Roberto, morto quando ele tinha dois anos, e o amor à madeira, que aprendeu a trabalhar com tio-avô materno James, que fabricava móveis. Sérgio não pensava ser arquiteto, ele queria ser projetista de avião. E só não foi, desculpe aqui a passagem da folha, e só não foi pelo péssimo desempenho na matemática. Formou-se em arquitetura pela Universidade do Brasil, na Praia Vermelha, atual UFRJ, em 1952. Já no terceiro ano, um professor, o arquiteto Davi Azambuja, de composição decorativa, descobre seu talento e o convida para ser um monitor. O mesmo professor é convidado, dois anos depois, pelo governador do Paraná, para projetar o Centro Cívico de Curitiba, composto por quatro grandes blocos. Diante da exeguidade do tempo, ele convoca três colaboradores. O arquiteto Olavo Hedgin, de Campos, Flávio Reis de Nascimento, e, para sua surpresa, ele próprio, que ainda cursava o quinto ano da faculdade. Mas as obras são paralisadas pouco depois, e Sérgio permanece em Curitiba, onde conhece o design italiano Carlo Rauner, contratado para fazer a decoração do novo Palácio Governamental. Aí começa sua carreira de projetista e fabricante de móveis. Rauner forma com ele a loja Móveis Artesanal Paranaense, que durou apenas seis meses e vendeu dois sofás. Mas Rauner não desiste e funda a loja Forma, em São Paulo, com dois outros sócios e o convida a trabalhar com ele. Mais tarde, sugere a Sérgio criar uma loja no Rio de Janeiro, onde ele conhecia muita gente. Em sociedade com outro sócio da Forma, o conde Leone Grasselli, Sérgio funda, em 1955, a OCA, situada na Rua dos Jangadeiros, em Ipanema. Apesar de pouco visível, a loja se transforma em um ponte de sucesso, a ponto de, após um ano de funcionamento, eles compraram o imóvel que haviam alugado. Decepcionado com a vulgarização de uma banqueta que havia encomendado para fabricar por uma mobiliaria, Sérgio resolve criar sua própria fábrica em bom sucesso. O nome de sua loja fábrica já revela sua preocupação com as nossas raízes ancestrais, OCA. Em seus 13 anos de existência, a OCA produziu cerca de mil diferentes modelos de móveis de desenho avançado, mas usando os materiais da tradição indígena e luso-brasileira, madeira, couro e palha, ao invés do inox do Bauhaus ou a fibra de vidro contra placados moldados e aramados dos americanos Sarine, Charles Eames e Berthoia. Suas cadeiras e poltronas não são rígidas e frias como as acima referidas, senão flexíveis e sensuais ao tato, pois se inspiram nas redes, mesas de varas, trançados e tamburetes ou almórficos de nossos índios. Sua mais importante criação nesse período foi um envolvente sofá criado em 1957 a pedido de um fotógrafo amigo, mas que não conseguiu ser comercializado devido a seu preço elevado. Este sofá daria origem a poltrona mole, uma robusta estrutura de jacarandá maciço, em oposição aos móveis de pés de palito da época, que suportava uma rede de tiras de couro sobre a qual repousava um enorme almofadado que convidava o observador a se esparramar preguiçosamente. Há um provérbio que diz que o brasileiro gosta de sombra, água fresca e sapato larga. A essa lista deveria ser acrescentada a poltrona mole. Se Mário de Andrade a conhecesse, diria que ela foi projetada para Macunaíma. Às vésperas da inauguração de Brasília, em 1960, o embaixador Vladimir Murtinho e o arquiteto Olavo Rydin, de Campos, funcionário do Itamaraty, com quem ele já tinha trabalhado, o convidam para projetar móveis para o Palácio dos Arcos. Palácio dos Arcos. A mesa do chanceler Horácio Lafer fez tanto sucesso que o embaixador em Roma, Hugo Gutier de Oliveira Gondin, o convida a mobiliar o Palácio Panfili, um monumento do século XVII que estava sendo restaurado para ser embaixada do Brasil na Piaça Navona, em Roma. No mesmo contrato foi incluída a Embaixada do Vaticano e alguns consulados. Seus móveis estão também no Palácio da Alvorada, no Teatro Nacional e no Auditório da Universidade Nacional de Brasília, além de sede de grandes bancos e empresas nacionais e internacionais, clubes e hotéis. Sua projeção internacional ocorreu em 1961, aos 34 anos, quando ele ganha o primeiro prêmio da Quarto Concurso Internacional de Móveis do Móveis, em Cantu, Itália, com a poltrona Amoli, competindo com 400 concorrentes de mais de 30 países. Modesto, ela só foi inscrita no concurso por insistência do governador Rio de Janeiro, Carlos Lacerda. A poltrona passou a ser produzida na Itália pela fábrica Isa de Bergamo e distribuída em todo o mundo. Para divulgar o produto, seus fabricantes apresentearam a personalidade como o Papa Pio XII, a Rainha Elizabeth II e os mandatários Kennedy e Khrushchev. A poltrona Amoli faz parte hoje do acervo permanente do MoMA de Nova York. Por tudo isso, ele recebeu apenas o prêmio do concurso, 200 dólares, cuja condição de inscrição era a cessão dos direitos autorais para os organizadores do Sertã. Em 1963, ele cria a Meia Pataca, uma linha de móveis mais industrializada, simples e barata, para satisfazer a admiradores que não podiam comprar móveis artesanais de jacarandá, couro e palhinha. Na mesma época, começa a estudar, por meio de maquetes, a pré-fabricação de casas com estrutura de madeira. Neomar Muniz Sudé, diretora do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, viu uma dessas maquetes, se entusiasmou e encomendou a primeira casa, que foi feita em 20 dias. Como seus sócios, na OCA, não quisessem entrar nesta linha, ele aluga uma área de 100 metros quadrados e, com seis operários, produz cerca de 250 casas, a maioria das quais continuam encantando os seus donos. No final da década de 60, começam a haver divergência entre os sócios da OCA, e ele se retira sem levar seus projetos nem cobrar direitos autorais dos móveis que continuaram a ser fabricados por seus antigos sócios. Mas Sérgio não desiste e cria um novo estúdio onde projeta ambientações e desenha móveis que seriam produzidos por outras fábricas. Entre 1973 e sua morte, no ano passado, ele atuou através da empresa Sérgio Rodrigues Arquitetura, realizando o que ele gostava de fazer, ambientações, móveis e casas pré-fabricadas por amor ao desenho e à madeira. Seus móveis foram expostos em Buenos Aires, Madrid, Bruxelas, Roma, Estocolmo e Nova Iorque. Além do primeiro prêmio no quarto concurso internacional do móvel, ele recebeu ainda o prêmio do Instituto de Arquitetos do Brasil pela poltrona Quilin, em 1975, prêmio Lápis de Plata, em Buenos Aires, em 1987, prêmio do Museu da Casa Brasileira de São Paulo pela poltrona Diz, que é uma poltrona de 2001, tão macia quanto a mole, embora toda de madeira. Esta biografia não estaria complexa sem uma referência à personalidade afetiva, lúdica e generosa de Sérgio Rodrigues, amigo de seus operários e colegas. Dizia que ninguém criava sozinho. Nós, seus colegas e admiradores de todo o Brasil, reunidos no nosso órgão máximo, o CalBrasil, estamos aqui para homenagear sua memória e compartilhar com seus familiares e amigos a perda irreparável do arquiteto e designer, que revelou ao mundo a forma suave e mola do Dolce Farniente brasileiro, reflexivo e criativo. Muito obrigado. Nós vamos abrir a palavra ao plenário, naturalmente, para os conselheiros que quiserem se manifestar, iniciando pelo colega Luiz Fernando Janot, como disse, do Rio de Janeiro, estado em que, como nós ouvimos naquela brilhante explanação do colega Paulo Ormindo, o colega Sérgio Rodrigues desempenhou sua função a maior parte do tempo, se formou arquiteto e atuou. Por favor, Janot. Depois, depois das palavras do Paulo Ormindo, eu prestei muita atenção, é muito difícil a gente conseguir acrescentar qualquer coisa, ele esgotou totalmente a personalidade do Sérgio Rodrigues. Eu acho que foi uma homenagem belíssima que você escreveu, Paulo, você está de parabéns. A única coisa que eu posso dizer, diz mais do que eu gostaria, é essa imagem que está sendo projetada. Essa imagem do Sérgio é algo sensacional, que parece que esse olhar que ele está dando para nós, através desse slide, traduz de toda forma a personalidade dele, com quem eu convivi desde garoto, ainda estudante, e que frequentava os bares de Ipanema e a Oca, que era essa loja dele, que ficava na Praça General Osório, que era o lugar onde acontecia todo o movimento dos anos 60, no Rio de Janeiro, e era um negócio fantástico. Os eventos que ele promovia lá, eu estudando de arquitetura, ia lá assistir, e tentava puxar um papo com ele, e ele falava sempre uma expressão que é muito curiosa, que ele falava, vem cá, garoto, ele usava essa expressão, garoto. E se eu dissesse, vocês não acreditam. Eu comecei o meu papo aqui hoje, no dia de hoje, falando da senilidade, e até poucos anos atrás, antes de morrer, toda vez que o Sérgio Rodrigues encontrava comigo, ele falava, e aí, garoto, como é que você está? Continuou me chamando de garoto até agora. Outro detalhe que eu acho que é importante, que essa imagem mais uma vez traduz, é esse indefectível bonezinho que ele usava em qualquer circunstância. A suéter, sempre uma suéter com uma cor, ou assim, vermelha, rosa, ou mesmo um verde, e as meias listradas. Ele fazia questão de usar umas meias listradas, com coloridos, sempre com uma botinha de camurça. Ele era um cara linha-dérrimo, linha-dérrimo, uma bengala que ele caminhava com todo o charme daquela bengala. Eu acho que esse traço da personalidade dele, apesar de ser a origem dele de uma família pernambucana, e é uma família muito ilustre, repleta de pessoas talentosas, o pai dele foi talvez um dos maiores, morreu muito moço, foi talvez um dos maiores ilustradores de jornal na primeira metade do século XX, morreu por uma fatalidade, o cara foi para matar o avô dele, e não tinha ninguém. Perguntou, e o outro filho, o Mário Filho, está aí? Não. Quem está aí? Só está o Roberto Rodrigues. Foi lá e pá, matou o cara. Por uma questão de briga de imprensa, de denúncia. E o tio dele nada mais é do que o genial Nelson Rodrigues, o nosso teatrólogo maior, o nosso dramaturgo. Então eu acho que esse espírito todo que está no Nelson Rodrigues, no Sérgio Rodrigues, ele passou para todas essas gerações que tiveram oportunidade de conviver com ele. Isso eu acho que é um exemplo de vida, um exemplo de qualidade, um exemplo de quem nunca abriu mão, como o Paulo Ormindo relatou, da precisão, do caráter, do bom desenho, do trabalho correto, do trabalho sério, acima de qualquer coisa. Isso sempre tem presente. Fala-se muito dos móveis. Eu tive a oportunidade de visitar, há uns quatro, cinco anos atrás, uma casa pré-fabricada que ele fez, casa de bacana, não era casa simplinha, não, lá em Itaipava. Um negócio assim, genial, genial, uma casa de madeira pré-fabricada, da melhor qualidade. Então é tudo na precisão do detalhe. E uma coisa eu posso dizer, que é uma luta e uma defesa nossa, que eu converso muito com Haroldo e com vários colegas que estão aqui, o Sérgio, desde o detalhe do móvel ao detalhe da casa, ele nunca abriu mão daquela questão de levar o projeto às últimas consequências. Ele detalhou todos, detalhava todos os projetos dele. Ele não admitia que é negócio só de fazer um desenhozinho bonito e passar. Não, era detalhe. Se você olhar o nível do detalhe técnico ou o detalhe construtivo dos móveis ou dessas casas pré-fabricadas, é uma aula de arquitetura. Então eu acho que isso que é importante, eu acho que é esse exemplo de vida, esse exemplo de dignidade profissional, é que nos honra aqui, como conselheiros do CREA, estar fazendo homenagem a essa pessoa que passou. Todo mundo merece um ato falha, esse foi um ato falha terrível. Saudações tricolores. Colega Celso Costa, de Mato Grosso do Sul. Eu tive duas grandes satisfações. A primeira foi de ter conhecido um colega contemporâneo de faculdade, Janot, que conheci ontem, perdido aqui, e perguntei, senhor, onde é que fica aqui o Hotel Garvey? Ele falou para mim, é por aqui. Isso eu já sei. E tomamos cada um o seu rumo e vim ver aqui, quando ele disse que era da Faculdade Nacional de Arquitetura, eu fiquei muito feliz. E nós temos apenas uma diferença de um ano, sendo que parece que ele realmente é mais velho que eu. Eu gostaria de também afirmar que trabalhei alguns meses com o Sérgio Rodrigues, no Rio de Janeiro, e referência a essa casa que o Janot disse, realmente é alguma coisa de espetacular, mas a gente vê nisso aquele carinho por aquilo que faz. E aquela, digamos, aquela dureza com ele próprio de fazer o melhor, de ver um jacarandá polido, ele diz, aqui já está polido, se não está, tem que pegar aqui a lixa, tem que caminhar com a lixa de acordo com o veio da madeira, ao ponto do que o jacarandá não precisava ser invernizado. Aí, se capricha esse amor, eu digo que é nada mais de amar profundamente a profissão. E eu não poderia deixar definitivamente dizer alguma coisa ao seu parente, que está aqui presente, da grande importância que esse homem foi, não só para a arquitetura, mas para o povo brasileiro, porque a emoção de quando ele ganhou aquele prêmio foi espetacular. Nós, brasileiros, naquela época, não tínhamos nenhuma referência no seu jogo de futebol, não tínhamos uma outra pessoa que pudesse ser Juscelino Kubitschek. E mais nada, e de repente aparece uma pessoa brilhando em terras distantes, uma obra fantástica, como foi dele. Obrigado. Colega Rose Guedes, que está aqui nos visitando, presidente do IAB Minas Gerais. E... Ah, não, só, agora só. Cinco segundos. Eu não poderia, gente, primeiro, boa tarde, aos que ainda não tive a oportunidade de cumprimentar pessoalmente, parabéns, Haroldo, parabéns às comissões aqui constituídas, bom trabalho para todos, durante esses três anos. Eu não poderia deixar de registrar, na Assembleia de Minas, nós temos o maior acervo do arquiteto Sérgio Rodrigues. Desculpe. A Assembleia tem, desde os anos 60, foi toda montada com o mobiliário Sérgio Rodrigues, E nós, durante 15 anos, lutamos pelo tombamento. É o único acervo que eu tenho conhecimento tombado de arquitetura, de imóveis de arquitetura moderna. Então, eu quero registrar para quem for a Minas não deixar de visitar. Eu desconheço um acervo maior do que o que nós temos em Minas. Os espaços nobres são móveis em uso. Nós temos um catálogo que pode ser acessado até na internet, até mostrei hoje ao Fernando e ao nosso colega Paulo Ormindo. Eu acho que eu não poderia, então, deixar de dizer que, para nós, foi para mim uma honra da Assembleia poder contribuir com essa preservação. É um móvel que está restaurado, em uso, nas áreas nobres da Assembleia. É um registro da nossa arquitetura, desenhada por Sérgio Rodrigues. Pergunto a algum colega mais, quer fazer alguma manifestação, algum comentário? Não? Colega Renato Nunes. São Paulo. E lembrar um episódio, para nós, em São Paulo, muito significativo, que a época dos 20 anos da ditadura fechou muita coisa, inclusive o Instituto de Arquitetos. E, em 1984, no ano da reabertura, eu acabei sendo o escolhido presidente do IAB São Paulo. Estava com ações na justiça, o subsolo inundado, o corpo de bombeiros determinou um prazo para fechar o edifício, e nós tínhamos uma ação na justiça contra, pelo atraso dos pagamentos do restante do prédio, da nossa parte, no condomínio. Enfim, e naqueles anos, o afastamento geral dos arquitetos, que São Paulo começou a sair do centro, então o IAB ficou às moscas. Não tinha como movimentar. E a situação financeira do IAB, todos sabem, é sempre uma contribuição espontânea dos associados. Quando eu fui eleito, junto com um pequeno grupo, nós fizemos várias coisas. Uma das primeiras coisas, para atrair, inclusive, a juventude e os antigos arquitetos, nós conseguimos fazer um convênio, um acordo, um contrato com a fábrica de móveis Fermo, em São Paulo, que é uma fábrica que fazia móveis de escritório. E propusemos que eles fizessem um concurso, bancassem um concurso para móveis de escritório, mas com a característica brasileira, o que é o móvel brasileiro. Então, isso foi muito interessante na época, suscitou muitas discussões. Nós montamos um seminário, porque havia já uma escola de desenho industrial e informação, havia grupos querendo estudar tudo isso, montamos um seminário no Instituto de Arquitetos do Brasil sobre a discussão do móvel brasileiro. Quem vai falar sobre isso? Sugerir o Sérgio Rodrigues. Feito o convite, ele aceitou imediatamente. A data marcada, ele foi com aquele jeitão alegre dele. O IAB lotou. Foi uma palestra muito interessante, que sensibilizou todo mundo, levantou o interesse da sede, começaram a frequentar a sede pedindo outras coisas. Então, eu acho que o Sérgio Rodrigues teve para nós, naquele momento, um significado de alavanca, de retomada do espaço cultural e de discussões do Instituto de Arquitetos de São Paulo. Então, agora, eu nem me lembrava mais desse fato. Com essa homenagem, agora me ocorre isso. Eu acho que não posso deixar de fazer esse registro ao Sérgio Rodrigues. Obrigado. O colega João Suplicy, também representante do Paraná, mas presidente da Federação Pan-Americana de Associações de Arquitetos. Colega Suplicy. Obrigado, Aroudo. Obrigado, Aroudo. Quero cumprimentá-lhe, embora pessoalmente já tenha o feito, mas a você e aos colegas eleitos, conselheiros aqui deste pleno, por esses três anos, ao qual eu desejo o maior sucesso aí. E, como suplente, estarei a retaguarda à disposição. Mas eu não poderia deixar de citar que, na época que nós estivemos frente a uma das gestões do IAB Paraná, nós entramos com um projeto de lei, incentivo à cultura, que é para editar um livro, chama-se Memória do Arquiteto, que se refere à transcrição de 23 conferências, palestras, que fizemos no Paraná, onde convidávamos os arquitetos que foram pioneiros na formação da escola moderna no Paraná, da década de 60 para cá, na formação da escola de arquitetura. E, embora o Sérgio não tivesse feito parte deste corpo docente, mas ele era peça fundamental nesse pensamento da arquitetura mais recente do Paraná, arquitetura moderna, fato devido à participação dele no Centro Cívico de Curitiba. Na época, ele era o único sobrevivente dos arquitetos, daquela equipe de arquitetos, que é bom lembrar que esse Centro Cívico de Curitiba foi o primeiro centro cívico moderno no país a ser projetado. E o Sérgio foi até lá, como o Renato falou, uma pessoa simpática, afável, sempre, e fez a palestra onde ele contou a sua vida, o seu trajeto pessoal e profissional. Então, eu queria falar, deixar aqui claro ao nosso amigo, parente de Sérgio, fazer chegar às suas mãos um exemplar desse livro, que está editado, foi editado esse ano que passou. Dentro dessas 23 palestras tem a palestra do Sérgio Rodrigues, transcrita, ele contando por si próprio a história profissional e pessoal. Obrigado. Alguma... Colega Paulo Armindo. Eu queria acrescentar a relação que eu tive com ele. Eu apenas tive uma vez, no Botafogo, no estúdio dele, e aquela figura, me permita a expressão, bonachona, muito afável, muito engraçado e tudo mais. E, além disso, gostaria de chamar a atenção. Ele tinha uma casa, que foi do Jorge Amado, na Pedra do Sal, perto de Itapuá, e que, exatamente, eu tive a oportunidade de visitar essa casa. Era uma casa com estrutura de madeira e com abóbada de fibra de vidro, de cobertura. Era uma casa muito interessante, chamava a atenção pelos detalhes. Ele usava um tipo de coluna, que eram duas peças de madeira geminadas, ligeiramente afastadas por um caos, e uma série de detalhes, isso recebia as vigas. Era muito interessante toda essa parte de detalhes. Bom, dessa visita, eu acho que o Luiz Fernando se esqueceu de chamar a atenção do bigode dele. Eu me chamava a atenção que ele falava através daquele filtro do bigode e daquela calva que ele tinha desde jovem, e usava também um rabo de cavalo. Apesar de ser calvo, ele tinha um rabo de cavalo que aparecia por debaixo da boina. Bom, eu, particularmente, fiz questão de comprar, e não eram baratas, duas cadeiras diz, que são lindíssimas, fantásticas, das últimas obras mais importantes dele, de 2001. Como tem um conjunto também de cadeiras que são muito confortáveis, cadeiras de varanda, não são acolchoadas nem nada. Agora, todas elas são de uma anatomia impressionante. Você senta e esse se sente realmente muito confortável. Eu acho que a figura que nós estamos vendo aí, do Sérgio, é a cara do próprio móvel dele. Essa coisa do... Tem uma fotografia dele, inclusive, com as pernas sobre o braço da cadeira mole, que é o exemplo dessa maneira de relaxar muito nossa brasileira e tudo mais. Eu acho que ele exprime não só na forma, nos detalhes, nas ensambladuras, em todo o artesanato do móvel brasileiro, ele reproduz uma atitude no sentar, no relaxar, no conversar, essa coisa muito carioca e muito brasileira. Era apenas o elemento que eu queria acrescentar a essa homenagem. Eu acho que todos nós aqui, ele foi uma referência para nós. A arquitetura brasileira teve, na verdade, nesse primeiro grupo, excelentes arquitetos, um paisagista excepcional e um designer também excepcional, que foi o Sérgio Rodrigues. Muito obrigado. 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 Alguma inscrição a mais? Alguma manifestação a mais? Não? Se não, então eu vou passar a palavra aqui para o Fernando, para ele falar um pouco também do Sérgio, em nome da família. Enfim. Por favor, Fernando. Boa tarde a todos. Queria primeiro agradecer a CAO BR, ao Haroldo, a iniciativa do Paulo Ormindo de prestar essa homenagem e contar um pouquinho da minha relação com o Sérgio, que já tem cerca de 30 anos. Eu me mudei, eu sou paulista, me mudei para o Rio, fazendo faculdade de arquitetura, assisti pela primeira vez uma palestra do Sérgio na UFRJ e fiquei absolutamente deslumbrado com o que eu vi de arquitetura, de imobiliário. E cheguei em casa muito entusiasmado, contei para minha tia e a minha tia falou, mas ele é seu primo. Eu não sabia porque eu vivi em São Paulo, a família do meu pai, de onde ela tem uma ligação com a família da mãe dele, aqui não, lá no Rio de Janeiro. E, enfim, depois disso houve um jantar que minha tia promoveu e eu conheci o Sérgio, mostrei uma maquete que eu tinha feito e ele pouco depois me chamou para fazer uma maquete de casa pré-fabricada. Uma coisa que eu estou reparando interessante na fala do Janot e do Paulo Ormindo é, e também, desculpa, não gravei seu nome, Celso, a riqueza de detalhes que cada um de vocês guardou na memória e como isso expressa tão bem a pessoa que ele era. Eu tive uma convivência muito estreita, eu trabalhei no escritório dele, na sala ao lado dele, durante sete anos e depois continuei trabalhando na parte de fabricação de imobiliário. E trabalhei muito com a parte de arquitetura, com esses detalhes, que nem o Paulo Ormindo falou, os pilares duplos, os encaixes, as vigas. O Sérgio, por parte de pai, como o Janot falou, tem essa herança do desenho do pai dele, esse lado trágico da família Rodrigues, que, de certa forma, o Sérgio se salvou disso, indo para um caminho oposto da alegria, da descontração, da pessoa afável. E do lado da família da mãe dele, ele tem também uma herança, que é desse tio bisavô, James Andrew, que também é meu tio bisavô, e foi talvez de onde ele tem aprendido as primeiras noções do que era design, do que era aquilo que ele ia fazer na vida e que ia colocá-lo nesse cenário mundial do design de imobiliário. O tio James tinha uma pequena oficina nos fundos de uma chácara, na Praia do Flamengo, e o Sérgio, as irmãs dele, a dona Elsa, a mãe dele, viviam nesse castelinho, como eles chamavam, na Praia do Flamengo, e o tio James tinha, por hobby, fabricar os próprios móveis de casa, como o Sérgio dizia, para entupir a casa de imobiliário. E ele viu o tio James fazer rabiscos para esses dois marceneiros portugueses, que eram fixos lá no castelinho, e via aquele desenho se transformar em imobiliário. Então essa é uma das primeiras noções que o Sérgio narrava, desse saber, dessa noção de design, que um desenho se transforma numa peça. Uma outra história bacana do Sérgio, ligada a isso, é que ele tem um primo, Cândido Mendes, que é vivo ainda, e era um lado da família mais afluente, mais rico, e eles ganhavam presentes importados, barquinhos, submarinos, carrinhos e tudo. E o Sérgio não tinha essa fartura de brinquedos que a gente tem hoje, sobretudo naquela época, e fabricados no Brasil, então ele fazia os próprios brinquedos. Fazia bonequinhos de cera, fazia barquinhos e os carrinhos de corrida. Agora, até ontem, na organização do acervo do Instituto Sérgio Rodrigues, estive vendo algumas dessas fotos dos carrinhos, e eram realmente impressionantes, a riqueza de detalhes, de proporção, a noção que ele tinha de fabricar essas coisas. E aí o que acontecia na relação com esses primos, é que os primos ficavam encantados com o brinquedo dele, e ele encantado com os brinquedos importados dos primos. Então, o que ele dizia é que esse interesse que ele conseguia despertar no fazer do brinquedo, dos aviõezinhos, dos carrinhos que ele produzia com chocatas, tinha alguma coisa ali que despertava o interesse, despertava, chamava a atenção. E ele depois veio entender que esse despertar dessa atenção é o que era design, era esse acréscimo de alguma coisa que seduzia o outro. Eu, para mim, enfim, de tantos anos de convivência, a lição que eu carreguei maior de todas, e acho que isso, de certa forma, já foi dito, é a paixão pelo fazer. Ele realmente passou por momentos dificílimos na vida, das coisas não darem certo, e não foi uma vez, foi a primeira, a segunda, a terceira, ele nunca desistiu, ele nunca abandonou a crença que ele tinha naquilo que ele gostava de fazer. E eu acho que essa é a lição maior de todas, é você fazer com amor, com paixão, com dedicação, acreditar naquilo que você gosta e quer fazer. Então, eu estou aqui em nome da Vera Beatriz, a esposa de Sérgio, em nome dos filhos, dos netos, para receber essa homenagem que eu recebo por ele com a maior alegria. Enfim, muito obrigado. Eu conheci o Sérgio Rodrigues também, conheci apenas, não tive oportunidade de privar da amizade dele e tudo mais. Mas eu não sei se a Laís, se lembra, hein, Laís? Laís? Nós entramos na Universidade de Brasília em 1973, na mesma turma, no mesmo vestibular. E não sei se Laís se lembra, a Universidade de Brasília tinha um edifício que era atribuído ao Sérgio Rodrigues, a OCA, e também a sede do Iat Club, a sede antiga do Iat, que também era atribuída ao Sérgio, ambas montadas num sistema de madeira industrializada, que nos inspirava muito, não é, Laís? Nós visitávamos e nos entusiasmávamos muito, tanto numa, na Universidade de Brasília, quanto noutra. Infelizmente, o da Universidade de Brasília não foi preservada, em função do plano diretor, acabou sendo desmontado, não sei se foi remontado em algum lugar, mas para dar lugar a um prédio definitivo. E a do Iat permanece até hoje, só que já com algumas reformas e tudo, que tiram um pouco da elegância que tinha o prédio original, por conta de detalhes, digamos assim, mais sofisticados, que foram, sofisticados, aspas, que foram incluídos no prédio, mas ainda está lá, ainda, você vê, é um prédio que tem mais de 50 anos, e continua sendo utilizado, lá pelo menos ninguém teve coragem de desmontar o prédio, ele permanece como um dos pontos mais referenciais do Iat Club de Brasília. Agora, feita também essa breve lembrança dos nossos tempos de academia, não é, Laís? Eu vou ler, então, aqui o texto dessa placa, que a gestão anterior, o plenário anterior do CalBrasil, e esse que aqui está, apresenta a família do Sérgio, em homenagem ao Sérgio. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, homenageia o arquiteto e urbanista Sérgio Rodrigues, nascido em 1927, falecido em 2014 pelos inestimáveis serviços prestados à arquitetura, ao urbanismo, e ao design no Brasil. Seu exemplo de amor e dedicação à profissão segue como exemplo para as novas gerações de arquitetos e urbanistas. Brasília, 8 de janeiro de 2015, assina Renato Luiz Martins Nunes, presidente do CalBrasil, em nome do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. Então, eu entrego aqui ao nosso amigo Fernando. O texto brilhante do colega Paulo Armino, naturalmente, estará na página do CalBrasil, será encaminhado também à família, será preparado para encaminhamento à família. E desperta aqui, Paulo, para finalizar essa sessão aqui, já vou deixar aqui uma semente, talvez uma ideia. Quer dizer, nós temos já dois textos muito importantes do colega Paulo Armino, elaborados em situações tristes, mas que fazem registros que merecem ser guardados e divulgados mais. Assim como outras manifestações que já aconteceram aqui. Então, mais particularmente, nesse caso de uma sessão como essa que nós estamos, eu acredito que nós deveríamos colecionar e preparar o final de cada gestão, incluir no final de cada gestão, já foi incluído no registro da gestão até 2014, aquela manifestação na sessão solene, em homenagem ao nosso colega Lelé, nosso colega Miguel Pereira, e também esse, e quem sabe resultar num documento mais permanente do CalBrasil, fora do próprio relatório da gestão, como uma publicação do conselho em homenagem à memória desses ilustres arquitetos que honraram a profissão e inspiraram tantos outros colegas nossos, como aqui, nessa própria manifestação dos conselheiros, nós podemos ouvir. Então, fica uma ideia, viu, Paulo, para o nosso futuro, se possível, breve. Então, e suposto, se não tiver mais nenhuma outra manifestação dos colegas, então, eu declaro encerrada essa sessão solene, em homenagem ao nosso colega Sérgio Rodrigues, agradecendo ao Fernando e, por seu intermédio, enviando os nossos cumprimentos à família e ao Instituto Sérgio Rodrigues. Muito obrigado a todos. Eu gostaria, antes de concluir, eu gostaria de convidar os colegas coordenadores, membros do conselho diretor, a colega Daniela De Martini, também, que permaneça conosco, para uma breve reunião aqui, e já deixar a convocação dos colegas para amanhã, às 9 da manhã, 9 da manhã, iniciando com a recepção aos nossos colegas, que assumem a Secretaria de Gestão do Território, aqui do Distrito Federal e da Companhia de Deputação. Muito obrigado a todos. Até amanhã, então. Aplausos. Aplausos. Aplausos.